Música Já estamos de volta conhecendo melhor as funções da medicina ortomolecular. Isabel, como é feita a nutrição ortomolecular? A nutrição ortomolecular, você já viu, a célula é feita do que? Ela é constituída de enzimas, sais minerais, proteínas, aminoácidos, etc. É isso aí. Então, a nutrição ortomolecular é feita, sim, através dos... Porque aí é o sistema que nós chamamos antioxidante e isógeno. Que tem aquele que nós já vimos que protege dentro, mas que muitas vezes ele é ultrapassado pelo excesso de radicais livres. E esse externo, que são exatamente uma boa alimentação, alimentação na medida do possível mais saudável, e suplementos alimentares, feitos proteínas, etc. Porque muitas... Hoje, como eu já falei, nem sempre nós não tiramos o alimento todo aquele que antigamente a gente tinha. Não é? O alimento não é mais aquele alimento saudável. Quanto ao tratamento, o resultado, melhor dizendo, ele é demorado? Em alguns casos podem até surtir um resultado mais rápido? Depende de cada organismo, né? Mas, se você todo dia se oxida, a terapia ortomolecular, ela é um acompanhamento. Eu tenho clientes que vão... Ah, estão comigo desde 2000. Minha cliente mais idosa, desde que eu comecei, 1996, ela está comigo sempre. Ela hoje tem 96 anos. Então, quer dizer que pessoas que já têm... Que são portadoras de alguma doença, a partir do momento que ela procura ter a terapia, né? Ortomolecular, ela vai ter uma melhora de saúde gradativa. Porque ela vai ter uma assistência. Ela vai ter uma orientação. Porque também as pessoas compram... Não é proibido a venda de suplementos alimentares. Então, todo mundo toma e muitas vezes toma a mesma coisa repetida. E o excesso... Tudo excesso também prejudica a saúde. Então, se existe um médico para orientar, é a melhor saída para se tomar vitamina. Mas tem gente que se enche de vitamina, sobretudo pessoas assim que vão para a academia. Então, muitas coisas que, de repente, causam, às vezes, efeitos colaterais no organismo. Isso que eu queria até perguntar. As vitaminas, elas têm uma fama, né? De que a pessoa pode engordar. Não engordam. Não engordam. Engorda o que você come errado. Certo. Você que engorda. Quais os tipos de exames que são realizados através da medicina ortomolecular para detectar algum tipo de deficiência? Olha, todos os exames que são usados, o hemograma pode ser usado, todo o exame pode ser usado. Agora, alguns testes, que ainda não é uma coisa que a gente pode chamar de exame. Por exemplo, mineralograma. Através do mineralograma, a gente pode saber. Mas são esses testes, são ainda muito caros. E por isso, a gente pede muito pouco. Sai muito mais barato que a gente pode. Por exemplo, a dosagem. Se você nota que seu paciente está com um problema, com uma deficiência de zinco, você pode pedir a dosagem do sangue, do zinco. E aí, sai mais em conta do que o mineralograma, que é muito caro. E, às vezes, deixa... Ainda não é aquela... Assim que o Conselho Regional de Medicina aceite determinados tipos de testes. Ainda não aceita. Mas... E também onera muito paciente. É um tratamento muito caro. Eu reconheço isso. E por que os atletas procuram cada vez mais a medicina ortomolecular? Porque eles estão atrás da saúde. Eles querem estar sempre bem. E se você vir, também o atleta, ele... Ele se oxida mais rápido. Porque ele corre muito. Ele respira muito. E o oxigênio é o senhor da vida e o senhor da morte. Então, por isso, ele precisa repor todas aquelas vitaminas, sais minerais, que ele perde durante os treinos. E por isso, ele precisa de ser ajudado por suplementos. E qual a importância da atividade física, assim como de uma alimentação equilibrada, para a saúde de uma pessoa? Olha, é tudo. Porque ela faz parte do que eu chamei aqui para vocês, antioxidante isógeno. Se você se alimenta bem, se você está bem orientada nos seus suplementos, você... Claro que você vai ter uma saúde melhor. Então, a medicina orto-molecular, para a gente finalizar, ela ajuda a manter a saúde através de uma suplementação de vitaminas, minerais, enzimas, né? E orientações também, né? Porque a gente vê, como eu falei a você, ela é um fármaco... Nós trabalhamos com fármacos. Ela faz... É uma terapêutica. E você pode, em qualquer especialidade, usar. Desde que também estude um pouco, porque aí tem que conhecer mais ou menos o metabolismo celular mesmo. E ajudar a pessoa. Em qualquer especialidade. Isso pode acontecer. Então, qual é o primeiro passo quando uma pessoa procura a medicina orto-molecular? O que ela tem que fazer a partir daquele momento? Ela vai ter orientação. Por exemplo, no consultório, a gente começa a orientar o paciente como um todo. Desde a alimentação, o que você come. Se ele estiver muito acima do peso. Porque a gente faz orto-molecular, dá esse atendimento, essa terapia, mas não é propriamente para a pessoa emagrecer. Mas, a partir do momento que ela tem uma vida mais saudável, ela vai ficar dentro do seu peso fisiológico. O importante é o peso fisiológico. Não é assim, ah, vai emagrecer. Não. E ela tem esse acompanhamento, porque a gente pede o que ela come. Diz-me que comes, que eu te dirijo quem tu és. Porque o alimento é importante aí. Isabel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Viva Saúde, esclarecendo sobre a medicina orto-molecular. Pois não, então, muito obrigada também. Eu fui muito bem recebida. E qual recadinho você deixaria para as pessoas? É uma frase de Hipócrates. Ele disse que o homem sábio é aquele que considera a saúde o maior bem. Então, acho que a saúde da gente está em primeiro lugar. E a gente, às vezes, deixa para o segundo. Em instantes, você vai ficar sabendo como equilibrar a sua saúde e manter a sua qualidade de vida. Continue ligado. A gente volta já. A gente volta já.